Aries, arianos, arianas, como vocês estão? Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Paulo e esse é o canal Despertar Consciente. Hoje eu vou fazer para vocês a leitura de tarô para o mês de março de 2022, vamos ver as energias gerais que vão se manifestar para vocês, meus queridos arianos, arianas. Aproveito já para, com muita alegria, pedir para vocês o seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, para que juntos a gente possa aqui seguir transmitindo muitas mensagens positivas e agradáveis para todos. Vamos ver o que vem aqui, o rei de copas, você muito generoso, a rainha de paus, você plena, sabendo tudo, pleno, sabendo tudo que você precisa. Malé de espadas, novas oportunidades vindo, 13 ouros, você construindo com um grupo de pessoas, novas oportunidades. E o carro, o carro vem trazendo velocidade, vem trazendo constância, trazendo escolhas. 7 de espadas, o 3 de paus, o louco, o diabo, essa energia também saiu para o signo de aquário, o louco e o diabo também se manifestaram no signo de aquário. Então, meus queridos arianos, vocês têm muito poder de generosidade, muita plenitude, vocês nesse mês de março vão ter algumas oportunidades no campo material para manifestarem os seus dons, os seus talentos, fazendo escolhas, construindo aqui coisas com um grupo de pessoas, se desapegando daquilo que não tem mais importância, não procrastinando, não se sabotando, porque vocês sabem que vocês são generosos, vocês têm todo o conhecimento, toda habilidade, vocês sabem para quem dar o seu amor, vocês sabem o que construir, de que maneira construir, porque vocês são soberanos. Então, vocês podem iniciar um novo trabalho, uma nova jornada, uma nova etapa, um novo relacionamento, porque vocês vão realmente saber com que velocidade, com quanto equilíbrio vocês vão colocar isso, sabendo que vocês estão nas rédeas da vida para realmente atingirem o objetivo que vocês têm e convicção daquilo que vocês têm. O cavaleiro de copas, uma nova oportunidade realmente no campo amoroso para vocês. O dois de ouros, trazendo também essa questão do equilíbrio, vocês sendo equilibrados para fazer essa nova escolha. O dois de paus, então, trazendo também entusiasmo para você olhar para o novo, para aquilo que vem novo, para que você possa construir junto. Isso, os enamorados também me falaram de escolhas, e aqui é uma escolha kármica, como se você tivesse realmente finalizado aqui um apego, um desapego, você se desapegando, tirando as amarras da sua vida para que você possa realmente se jogar no mundo para uma nova ideia, para uma nova sugestão, sabendo com que velocidade você vai manifestar isso, sabendo que você tem que fazer o seu esforço, que você permanece equilibrado para que você alcance essa construção. Mas, acima de tudo, você sabendo que você é generoso, que você está com todas as ferramentas, com toda a convicção que você precisa para essa nova situação que vai surgir para você. Então, não diz claramente aqui se é no campo do trabalho, se é no campo do amor, mas oportunidades, elas vão se manifestar. Vou tirar mais uma carta aqui. A lua, você com algumas dúvidas, né? O dez de paus, vocês finalizam o suíplo aqui, tirando os faros, tirando os pesos realmente, mas não tenha dúvidas não. Se alinhe com o culto, né? Faça as pazes com o culto para que realmente a estrela venha a brilhar na sua vida e ela venha aqui agraciar essas novas oportunidades que vêm para você, para que você, de maneira realmente bondosa, generosa e com muita sabedoria, faça as escolhas certas, faça aquilo que realmente você veio para fazer nesse plano aí, que é ajudar muitas pessoas, né? Porque você vai construir, você vai construir de forma efetiva coisas maravilhosas e você vai colher isso de uma forma expressiva e muita alegria você vai ter nessa nova jornada aí, certo, Ariano? Então, para você, nesse mês de março, ainda mais uma cartinha só, ó, justiça, justiça divina se fará, importa o campo que você escolha fazer, sempre será da maneira como tem que ser e se algo que não está correto na sua vida entrar em desequilíbrio, você vai poder saber que se você está sendo injustiçado, algo vai se manifestar e a justiça divina vai se fazer presente para que tudo volte ao equilíbrio, né? Perfeito, assim como tem que ser na vida de todos, certo, meus queridos Ariano? Então, gratidão por terem ficado comigo até esse momento desse vídeo e peço novamente para vocês que deixem o seu like, compartilhem o vídeo, né? Se inscrevam no meu canal e deixem o seu comentário para que a gente possa aqui seguindo, fazendo novos vídeos para vocês Vamos ver aqui o que os anjinhos têm para dizer para vocês aqui Uma cartinha, ó, ó, paciência Paciência, veio o anjinho da paciência, então fazendo menção ao que as cartas do Tarot vêm dizendo aqui Às vezes nós precisamos de paciência para que alguma coisa se manifeste na nossa vida de uma maneira que realmente, né, não prejudique ninguém que seja justo para todos os envolvidos E assim vai ser, assim já é Mês de março vai ser isso Você com paciência, sabendo que tem todas as ferramentas sabendo a direção que você vai tomar sabendo qual o caminho que você precisa ir e com que, quais ferramentas que você precisa caminhar Então a paciência vem pedindo E vem dizendo também que a paciência é a nossa capacidade de respeitar o ritmo divino A justiça divina, o ritmo divino que está por trás de cada pequeno acontecimento de nossa vida Então nada é por acaso Sempre tem alguma relevância, o que vem para nós Ser paciente é aceitar que tudo acontece no seu próprio tempo Um tempo que não podemos controlar Do mesmo modo que os frutos amadurecem no seu próprio tempo em sintonia com a natureza Tudo nasce na nossa vida, acontece na hora certa Existe uma sabedoria universal regendo o ritmo de cada acontecimento da nossa vida Uma pessoa paciente sabe viver os tempos e espera de maneira relaxada e tranquila A impulsividade e a pressa e a ansiedade em nada ajudam nos processos de amadurecimento da vida Imagine-se esperando pelo fruto de uma árvore De que adiantaria você ficar com dor no estômago correndo ao redor da árvore ou gritar com ela que quer o fruto em suas mãos já Não adianta nada Isso faz Vai fazer com que esse fruto amadureça Isso não vai fazer com que esse fruto amadureça mais depressa Nada adianta nada Tem que deixar o tempo das coisas para que tudo realmente aconteça Então, a justiça divina se faz no tempo certo Então, tem muita relevância essa carta da paciência com a mensagem que o tarô nos trouxe aqui Então, nós, enquanto seres nós temos muito a aprender ainda sobre paciência Muitas vezes nós sofremos porque realmente deixamos algumas questões e tratamos ela como se fôssemos crianças Queremos ter tudo naquele instante Mas não pode ser assim Tem que ser no tempo divino no tempo de Deus Então, a paciência aqui está lhe pedindo para confiar na vida Confie na vida Certo? Porque se você confiar na vida você vai colher bons frutos no tempo certo Então, faça boas plantações Faça bons projetos com boas pessoas iluminado pelo divino e a justiça será feita em sua vida E tudo o que você merece vai vir em tempo para você Certo, meus queridos Arias? Então, vamos agora tirar mais uma aqui uma mensagenzinha do Ho'oponopono para finalizar E já peço aqui gentilmente para você então se inscrever no meu canal deixar o seu like compartilhar o vídeo e deixar o seu comentário Olha aí Agora eu fico em paz Significa que estou tranquilo tudo em paz e com tudo comigo e com tudo o que me aconteceu fim do sofrimento Realmente aqui Fim dos fargos Por quê? Porque eu tive paciência de esperar o tempo certo e agora está tudo em paz comigo e ao meu redor Então, veja como tem realmente conexão porque eu estou curado Eu estou curado e a justiça divina se fez na minha vida e assim será para vocês no mês de março arianos e arianas Gratidão imensa por estarem aqui comigo Gratidão por se inscrever no meu canal por compartilhar esse vídeo por curtirem por deixarem o seu comentário e muita alegria e muita gratidão pela paciência e por estarem aqui comigo porque a justiça divina vai se fazer na sua vida e vai se manifestar de uma forma muito tranquila e no tempo certo e a colheita será com muita intensidade e com muita alegria para você meus queridos arianos um ótimo mês de março para vocês e sejam felizes e aí e aí e aí